A Organização Mundial da Saúde disse que não há provas científicas de riscos de contrair o coronavírus a partir do consumo de alimentos. A declaração foi feita por causa do anúncio da China ontem de quem encontrou o vírus em frango brasileiro para produtores. Daqui essa contaminação pode ter ocorrido dentro da própria China. A reação foi imediata. Representantes do setor de carnes demonstraram indignação. De acordo com autoridades chinesas, foi detectada a presença do coronavírus em uma amostra de asa de frango congelada. O produto supostamente contaminado teria vindo de Santa Catarina, estado brasileiro que mais exporta carne de frango. Mais de 130 países que exportamos e nenhum desses países até agora apareceu nenhum desse fato. Todos os trabalhadores chineses que tiveram contato com o lote passaram por testes que deram negativo. O Ministério da Agricultura brasileiro informou que não foi notificado oficialmente pelos chineses. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os frigoríficos, informou que o problema surgiu na embalagem do produto e que a contaminação pode ter ocorrido durante o transporte ou até na manipulação já no território chinês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há comprovação científica de que o coronavírus seja transmitido por alimentos congelados. Os produtores brasileiros afirmam que não há risco para os consumidores e que o simples cozimento é suficiente para eliminar uma possível contaminação. A Associação Catarinense de Avicultura disse que as empresas seguem protocolos de segurança e garantem a qualidade dos produtos. Nós estamos falando de uma carne que viajou pelo menos 45 dias a uma temperatura de menos 18 graus, ou seja, 18 graus negativos. Isso cria um ambiente muito hostil e improvável de sobrevivência de um vírus.